Ah, eu devia ter trazido uma blusa, tá mais frio que ontem! É por isso que eu uso luvas! Gostoso? Bom dia, rapazes! A fechadura está meio empregada hoje... Está frio aqui dentro ou só eu estou sentindo? Bom, ao trabalho! O quê? Ah, seu serigueijo! Ei, chega de palhaçada e vão trabalhar! Sim, senhor! Assim que você aumentar a temperatura! A temperatura vai ficar em 16 graus Celsius! Mas já está formando gelo no teto! Não quero saber se a Sandy Noel ou o Papai Geladoso estão tomando sorvete de bolas! Não mexe no termostado! Sabia que você era buquirana demais para aumentar a temperatura? Quentinho! Quero ver quantos clientes aguentam quando você deixar tudo numa gelada! Ei, está demorando tanto por quê? Por que está demorando tanto? Chega de preguiça e vai enfeite! Está aí o pedido! Vamos embora daqui! Isso! Fujam daquele deserto congelado! Vocês perderam o calor e a alegria de viver! Ei, amigo! Quer comer no balde de lixo? Tá legal. Ao menos o restaurante do serigueijo esvazi... Ei! Os clientes estão voltando? Eu não consigo entender o que os leva de volta. Por não é tudo! Põe os hambúrgueres de volta quando terminar! Deixa comigo, senhor! Ainda bem que eu não como aqui. Olha o pedido! Cadê o meu lanche? Quero o meu hambúrguer de seneu! É pra já, senhor! Delícia, roxo! Puxa, parece divertido! Quero dois hambúrgueres de sere, mas sem grelhar. Eu também quero dois hambúrgueres congelados! Sim, senhor! Eu quero patins de hambúrguer! Eu quero dois hambúrgueres de rápido! Que maravilha! Estou vendendo um topo de lanches e nem tenho que grelhar! É o dia mais feliz e mais rentável de toda a minha vida! O Ártico é tão frio! Vamos, Lula Molusco! Você é um artista forte! Você consegue... Tão... Bob Esponja! Oi, Lula Molusco! Bob Esponja, o que faz aqui? Só pegando gelo! Fresco! Quero ajuda, Dom! Aqui está seu lanche! Ei! Isso aqui tá frio! Perfeito! É melhor eu levar você! Verme escorregadio da neve, você errou! Isso não era um ataque! Hã? Pra baixo do converso! Bill? Terry! É, esse não! Ele é um alvo não! Ele está recarregando! É nossa chance de cair fora. Que criatura terrível era aquela? Meu rapaz, nada menos do que o abominável molusco das neves. Pensei que fosse só um mito. Oh, eu te garanto que não é mito. É real como o Papai Noel. Foi quando eu era um jovem capitão sem grandes mares áticos que me deparei com o gigante pela primeira vez. Não me diga, seu sirigueijo, o senhor descascou aqueles tentáculos com as próprias garras e então salvou o navio da destruição certa, não foi? Não, não deu certo. Ele engoliu a minha tripulação e eu rapidamente de uma vez só. Oh, puxa. Mas escapou corajosamente pra contar a história. Não foi a coragem que nos tirou de lá. Digamos que tivemos que esperar até a natureza seguir o seu caminho. Ah, perdo. Ai, necessito interromper a história, mas prefiro não ser devorada hoje. Acelera, Gary! Legal, é isso aí, Gary. Agora você está indo muito bem. Não é, pessoal? Lula Molusc. Esquecemos o Lula Molusco! Traz esquerda, Gary, pra esquerda! Lá está ele! Dá uma minhoca gusmenta! Com cuidado, essa é a minha última! Aguenta firme! Aguenta firme! Com a esponja de pressa! Vamos sair daqui! Olha, ela está no canal da comida! Ah, viva! Estão a ver isto? Quero dizer que estou a dormir e é em inverno. Esse sono chama-se hibernação. Durante a hibernação, os animais não gostam de ser acordados. Por isso, não me incomodem. É pra ti, SpongeBob. É melhor usarmos isto. Esquece isso, Patch. Acende disso para não entrar. Vamos embora. Quando é que tu vais aprender, SpongeBob? Não é assim. Patrick, ouve! Quantas vezes temos de... SpongeBob! Olha só isto! Ah! Mas o que é isto? É uma terra vasta e maravilhosa do prazer branco reluzente. Deixa que encha os teus sentidos com almofadas fofinhas de emoção e conforto, como nunca antes sentiste. Uau, Patrick! Isso foi lindo! O quê? Não está a valer o papel do doce. Vês? Oh, Patrick, volta a pôr o capacete. Sabes que não há água na casa da Sandy. Não faz mal, SpongeBob. Esta coisa é água. Olha! Tens mesmo razão. Não nos faz mal. Vá lá, Tirola. Ninguém está a ver. SpongeBob, tu ouviste aquilo? Acho que veio do altar à árvore da Sandy. A árvore está muito cansada. Vamos ver melhor. Oh! Olha para a cama da Sandy. Oh! Parece uma boneca da Sandy, mas demasiado cheia. Acho que isto é Sandy. A hibernação deve ser o oposto do sono de beleza. Já sou cansada das tuas ações comardes, Dan Sujo. Eu vou apanhar-te ao teu parceiro Larry idiota ou eu não me chamo xerife, Sandy. Ah, e devo estar a sonhar com criminosos do Texas. Cuidado, Sandy. Sou Dan Sujo. Vou apanhar-te e pôr-te na cadeia à custa do contribuinte. Corre mais depressa, Sandy. Sim, eu estou a fugir. Corre depressa. Depressa, e vamos no taxa? Mais depressa. São apanhar-te aos dois. São os dois malvados. Tal como os desenhos do jornal. Vamos, Patrick. Não a devemos incomodar mais. Não é um incómodo. Isto é um incómodo. Ora viva, Spudgebob. O meu nome é Pat Costas. Deve ser mesmo incómodo. Agora digamos que para todos os efeitos eu, o Lula Molusco, estou participando desta guerra. Agora... Se você está na guerra, cadê o seu forte? Não tem um forte, você sabe disso.